Para a partida decisiva contra o Santos, o Goiás terá mudanças. Uma já era esperada, Rodrigo de volta à zaga após cumprir suspensão. Mas no coletivo comandado pelo auxiliar técnico Luiz Fernando Flores, uma alteração no meio campo, Dudu Cearense no lugar de Tiago Mendes. Ele sabe o meu futebol, né? E eu não venho jogando por opção, normal. Mas hoje, com certeza, ele está vendo que com a minha qualidade de chegar na frente, de estar no gol, ter a possibilidade de chegar na área, fazer no gol de cabeça, uma bola parada, uma triangulação, uma tabela pode fazer a diferença no jogo. Então, como eu sou jogador que marca e jogo também, vou tentar fazer o meu futebol em prol da equipe. Dudu foi titular pela última vez contra o Náutico há mais de um mês. Ele já manifestou interesse em continuar no Goiás em 2014. E pensando nisso, quer aproveitar ainda mais a oportunidade. Querendo ou não, chegou na hora certa esse jogo. Não só para mim, mas como para todos. Fazer uma renovação, fazer um bom jogo. Claro, sempre pensando coletivamente. No ataque, quem começou o treino foi Léo Bonatini. Ele sentiu uma lesão na coxa e foi substituído por Rony. Esses testes foram feitos porque Walter segue tratando o tornozelo. Mas as previsões para a participação do artilheiro Alviverde são positivas. É uma evolução muito boa. Hoje ele fez um trabalho com os fisioterapeutas. Um trabalho até certo ponto bastante avançado pelo estágio que ele está da entorce do tornozelo. Fez todo o trabalho em torno de 50 minutos. Praticamente com queixas mínimas. Se o jogo de despedida de 2013 é no Serra Dourada, o grupo conta com o apoio em massa do torcedor. A diretoria fez promoção de ingressos e os 5 mil bilhetes das notas fiscais já foram trocados. A expectativa é que venha no domingo um presente de Natal antecipado. Olha, espero que a torcida vá em peso mesmo. Espero que esteja muito quente. Que o torcedor vá mesmo apoiar a nossa equipe. Que ele foi fundamental nessa competição o ano inteiro. E com certeza pode ser um presente de Natal antecipado para todos. E com certeza pode ser um presente de Natal antecipado para todos.